Aldo Serra, presidente do Condicap, confirmou que a eleição para as vagas dos novos conselheiros foi suspensa. Após a direção da comissão eleitoral, perceber que houve erros de apuração nas urnas da escola Antônio Vilhena, na comunidade do CDR1. E aí naquele momento, aquela planilha, ela estava com o link duplicado, e aí quando contabilizou esses votos da escola Antônio Vilhena, também o campo da planilha no que se refere à escola Daisy Lohan também foi preenchido. Então uma falha do sistema ocasionou toda essa situação. Após a comissão eleitoral perceber o erro, procurou o Ministério Público, onde após reuniões com os candidatos, ficou acordado a anulação para uma nova recontagem dos votos. Procuramos entender de fato, investigamos qual teria sido a origem do erro, e ao detectar esse problema, nós não poderíamos de fato deixar de divulgar ou de noticiar essa situação. E o primeiro ente que fomos buscar dar essa ciência foi o Ministério Público. Conversamos com a promotoria, explicamos ali de forma detalhadamente o que tinha ocorrido, veio uma recomendação dessa reunião. A nova recontagem dos votos para conselheiro tutelar já tem data definida para acontecer. Será no próximo dia 24, no plenário da Câmara Municipal, a partir das 9 horas da manhã. A eleição para a escolha dos novos conselheiros aconteceu no último dia 6. Mais de 18 mil eleitores foram às urnas para escolher o seu candidato. Por volta das 22 horas, teve início a apuração dos votos, que durou mais de 13 horas. Aldo explica como ficará o processo a partir de agora, já que tudo pode mudar. O candidato que se sentir lesado, ele pode recorrer tanto à comissão eleitoral como também ao CONSCAP. Exaurida essa fase recursal de forma administrativa, ele pode também procurar o Ministério Público ou até mesmo a Justiça. A gente não quer que o candidato ou o candidato se sintam lesados sem uma resposta, sem que de fato seja explicado. Então, de fato, esse é o problema, precisa de fato ser refeito e é isso que nós estamos nos propondo.